O tema de hoje é o Natal de Jesus. Esse é um tema muito interessante, porque, não sei se vocês sabem, Natal quer dizer natividade, nascimento. Então, o dia que você nasceu é o dia da sua natividade. E Jesus não nasceu em dezembro, muito menos em 25 de dezembro. Jesus, provavelmente, segundo os historiadores, nasceu na primavera do hemisfério norte. O planeta Terra é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil fica no hemisfério sul. A nossa primavera é de setembro a dezembro. No hemisfério norte, é de abril até início de junho. Então, o mês mais conhecido lá, como o mês da primavera, é abril. Aqui é setembro. Tem uma música que não sei se vocês conhecem. Quando entrar setembro... Beto Guedes. Então, Jesus não nasceu em dezembro. Mas por que se comemora em dezembro? Lá no início, no século 4, 5, 6, 7, 8, não lembro agora de cabeça, As autoridades religiosas, vendo que lá no hemisfério norte, eles têm o solistício de inverno. Que é o momento em que o sol está em uma determinada posição. E isso sempre foi o momento de muita festa. Festa religiosa, mas não cristã. E aí as autoridades da igreja começaram a pegar todas as datas e locais sagrados das antigas religiões e colocaram essas datas como datas de festividade cristã. E aí, então, Jesus ficou simbolicamente com essa data, 25 de dezembro. É uma data simbólica, mas ela vai falar sobre algo muito importante. Que é o Natal de Jesus. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura, gente? Quem sabe aqui? Hein? Eva, você falou, mas eu não ouvi, sinceramente. Você está falando... Tira a máscara para falar rapidinho. Fala para todo mundo ouvir agora. Você só falou para você ouvir. Agora fala para todo mundo ouvir. Bota o quê? Ah, sim. Mas aí já é o simbolismo. Vejam bem. Jesus estava para nascer. Não tinha onde nascer. O único lugar que conseguiu foi no estábulo. No lugar onde ficavam vacas, cavalos e porcos. E ele nasceu e foi colocado aonde... Manjer. Manjer é comer. É onde os animais comiam. Manjer é comer. Isso. É nesse lugar que Jesus nasceu. Quem tem porco em casa, não tem um lugar que você põe a comida? É ali que Jesus nasceu. Isso. Isso aí. E Jesus nasceu, segundo a tradição, numa manjedoura, que é justamente a situação mais pobre possível. Tem até pior. Eu vi uma vez no RJTV a pessoa, a mãe indo de hospital a hospital. A criança nasceu no meio da rua. Eu vi a cena. Mas tinha um hospital. Foi na porta do hospital. Na época de Jesus não existia hospital. Todo o parto. Nem... Pasmem vocês. Nem tinha cesárea. Vocês que nem sabem o que é dor do parto. É tudo cesárea. Acabou, né? Essa coisa de dor do parto. A mulher hoje em dia não sabe mais o que é dor do parto. Todo mundo é cesárea. Eu, quando na próxima vida vir mulher, você vai ser parto. Ali. Na minha próxima encarnação. Daqui a 200 anos. Eu ainda vou ter mais umas três como homem. É dor do parto ali. Esse negócio de cesárea... Então, não tinha cesárea. E Jesus nasceu no lugar que os animais comem. Só que ele é o ser mais evoluído do planeta. Como é que pode um ser cósmico, um ser que é puro amor, nascer fora de castelo, fora de casas suntuosas, fora, longe de reis? O nascimento de Jesus simboliza uma coisa muito importante. Todas as coisas não são importantes. Elas são importantes, é claro. Mas elas não são essenciais à nossa vida. O que é essencial à nossa vida é o sentimento. Então, Paulo de Tarso... Para Paulo de Tarso, Jesus nasceu quando ele apareceu, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Para Francisco de Assis, Jesus nasceu quando ele ouviu a voz do mestre dizendo para ele, Francisco, quem deve ser seguido? O servidor ou o mestre? Aí Francisco falou, mestre, vai e reconstrói-me em igreja. para cada pessoa o Natal surge ou não dependendo da sintonia com o amor. Quando você ama, e eu não estou falando aqui do amor de relacionamento, não é essa paixão, estou apaixonada, não é nada disso não, foi um amor de sentimento pelo outro, de querer o bem do outro. Ali o Natal nasceu. Como nós somos ainda imperfeitos, o amor ele nasce e depois adormece. Nasce e adormece. Mas, quanto mais momentos de Natal nós fomos criando ao longo da vida, mais nós nos tornamos quem nós somos. Estranho, não é? Quem não estiver dormindo, entendeu? Não, não é? Acorda aí! Quem nós somos. Quando o Natal nasce, já acabou? ainda não, calma gente. Quando o Natal nasce, nós nos tornamos quem nós somos. Quem nós somos? nós não somos esse corpo de carne. A gente é espírito. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Há muitos anos atrás, aqui tinha a Tânia. alguém conheceu a Tânia aqui? Você não, você não conta. Você também não. Além da Andréia, da Dora e da Cecília e da Nilza, alguém mais conhecia a Tânia aqui? A Tânia era caseira e a Tânia tinha uma filha, a Flávia. Você? Não. Você tem quantos anos? Não, quantos anos você tem? Só na sua outra vida que você conheceu. Não, é não, não, você não conheceu. Não, você não conheceu, não. Não, ela morava lá, lá em cima. ela morava lá. Não, ela morou, ela era caseira, aqui tinha caseiro. Oi? Não, tudo bem. Mas isso... Quando você nasceu, ela já não morava mais aqui. Não. Tem tempo isso, tem... Ela era caseira aqui? há uns 25 anos atrás. Mas o que eu queria falar é que a Flávia, que era filha dela, uma vez ela me viu aqui. Ela acordou para ir no banheiro duas horas da manhã e viu. Só que eu não estava andando, eu estava assim, volitando. Como ela não sabia o que era isso, ela gritou e saiu correndo. Porque ela viu o fantasma do Anderson aqui. Porque eu dormi lá em Vista Alegre, onde eu morava, e como eu era naquela época espírita caranguejo, vocês conhecem espírita caranguejo? não? Espírita caranguejo é aquele que carrega o centro espírita nas costas. Então, como eu só pensava, né? Dormir, você vai para onde está? A sua mente. Eu saí do corpo, fiz a viagem astral e vim para cá. Por quê? Porque eu não sou meu corpo físico. Vocês também não são. Olha lá o que vocês estão sonhando, olha para onde vocês estão indo, hein? presta atenção, faz uma oração antes de dormir. Quando a gente ama, a gente começa a acessar o espírito que nós somos. E a gente começa a deixar a ilusão do mundo, as mágoas do mundo, o medo, todo mundo tem medo. medo é uma coisa de todo mundo que está encarnado. Não existe alguém que não... Ah, o homem sem medo, só o demolidor, que é um super-herói. O homem sem medo. Derry David. Tirando ele, o ser humano sempre tem algum medo. Só que isso vai diminuindo. medo e a melhor terapêutica para o medo é o amor. Esse amor de doação. Quando a gente doa qualquer coisa de si, sentimento, palavra, carinho, perdão, aí o Natal começa a nascer. E aí você começa a perceber, eu estou falando aqui, mas vocês não estão percebendo. Porque isso está para além de palavras. Me digam vocês, Laís, Gomes, Militão? Não, isso é a minha aluna que eu reprovei ontem. É se você é... É, com os alunos não sou, não. Laís, pode tirar a máscara para falar? Você não vai morrer, não. Só para falar agora. Descreve para a gente o gosto da maçã. Descreve o gosto do kiwi para a gente. O kiwi. Ela está dizendo aqui, gente, que a gente está transmitindo. Oi, você do YouTube. Ela está dizendo que o kiwi é ácido e macio. Diz que raramente é doce, quando ele está muito maduro. você aí que está me vendo, olha o meu dedo no seu nariz, você que está me vendo aí no YouTube. Vocês estão sentindo o sabor do kiwi na boca agora? Não, né? Ácido. O sal de fruta também é. E o kiwi não tem gosto de sal de fruta. a laranja seleta também é. Limão também é. E docinho, toda fruta é meio docinha. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, gente? Não tem como saber o sabor do kiwi por palavras. Só palavras. Como é aquela música? Fala você que conhece o Roberto. Palavras são palavras. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse sentimento também não dá para ser percebido com palavras. Tem que viver. Tem que ter ato de desapego e de entrega. Jesus não escreveu o livro. Jesus viveu uma mensagem de amor. ele é um professor de das calôs. O nome é em grego. Ele é um professor. Por quê? Ele ensina um caminho. Não é uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Porque ele era judeu, nasceu no útero judeu, é judeu. Maria, a sua mãe era judia. Então, Jesus era judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Ele não criou uma outra religião. Quem criou as religiões foram os homens. E está tudo certo. Mas ele veio, e isso ele fez, ensinar um caminho. Que caminho é esse? O caminho do Natal. quando o teu reino de Deus nasce. O caminho que te leva ao reino de Deus não é o da religião, o da crença. É o do amor. Sem amor, você não conhece o Natal ou Jesus. Você pode falar bonito, fazer as pessoas chorarem, mas se não há amor na sua vida, você não conhece Jesus. A gente estuda isso há anos e às vezes a gente passa meses sem atos de amor genuíno. E por mais que você faça palestra, fale, pregue, leia, você não está vivendo o nascimento do Natal dentro de si. porque não depende de aparência, mas de vivência. E quando você experimenta o sentimento, você começa a entender o que Jesus quis passar. Há muitos anos atrás, 1989. Nessa mesma época, nós fizemos aqui, para os filhos das pessoas que recebiam bolsa, uma peça de teatro. Eu e Andréa fomos atores. Paulinho, eu e você, né? E eu entrei, eu era o palhaço. Tinha um Papai Noel. E eu me acabei, as pessoas não me conheciam, as pessoas só me conheciam de estudo. O Carlos me parou lá fora, Anderson, porque eu mudei a voz, eu me enrolei pelo chão e as crianças rindo. Lembra disso, Andréa? E eu mudei, eu fiz tudo aquilo que eu quis fazer, que eu faço nos estudos naquele dia. Só que ninguém sabia que eu era assim. As pessoas me viam sempre sério, sisudo. Sempre fui um jovem assim, já era velho. Andréa falava que eu era velho, minha mãe chamava de velho. Quando eu mudei a voz e comecei a rolar para cá e para lá brincando com as crianças vestidas de palhaça, as pessoas, quem é aquele? É o Anderson? É o Anderson? E eu dei todo o meu sentimento, fiquei meses me lembrando disso. Fiquei meses me lembrando disso. Quando eu ficava triste, eu me lembrava disso. Porque naquele momento eu fiz uma doação, uma entrega. Vocês estão entendendo? São pequenos momentos. quando você faz algo bom para o outro. Quem tem filho aqui? Ela tem quantos anos? Você já deu o presente do painel para ela? Ela já entende? Ela sabe o que está falando dela. O que é isso? O que esse moço está falando aí? quando a gente dá o presente para o filho e diz, cadê o presente? Não sei se vocês fazem isso. Cada um. Ah, o Papai Noel trouxe o seu presente e a criança arregala o olho. Ou, quando a gente recebeu esse presente e a gente arregalou o olho, não tem uma magia de amor ali, de internecimento que envolve? Eu lembro quando eu recebi um presente de bombeiro. eu lembro o sentimento que eu tinha. Esse sentimento é o Natal de Jesus. Então, Jesus, claro, dia 25 de dezembro, vocês vão encher a cara, não, ó, ninguém vai encher a cara, não, pessoal do YouTube, pessoal aqui de Madureira, é super disciplinado. As pessoas sabem que o Natal não é para encher a cara, aí eu estou aqui com o pé, só que não. Faça o seu Natal do jeito que você quiser, mas lembre-se, o verdadeiro Natal nasce quando a gente se desapega e doa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho situação, eu sou professor do Estado, você pode não dar dinheiro, você pode dar atenção, afeição, tirar um livro, daqueles montes de livro que você tem lá e dar um abraço. Vocês têm braço? Vocês têm braço? Tem não? Um abraço. um perdão? Então, gente, o Natal de Jesus, a gente pode, no 25 de dezembro, orar, onde eu estiver, Anderson, Anderson, faz a prece, aí lá vai o Anderson, e ninguém nem ouve a prece, o pessoal está de olho. Lá em casa não tem peru, não tem dinheiro para o peru, lá em casa é frango mesmo, e não é chester não, é frango. Peru eu não gosto, e o chester está 20 reais o quilo, e o chester é um frango aditivado. Vocês já viram algum chester alguma vez na vida? Vocês nunca viram o chester na natureza, não existe chester na natureza. Vou contar para vocês, fazer a revelação para vocês hoje. chester é um frango aditivado, cheio de hormônio, aí eles engordam aquele bicho, aí fica um frango do tamanho de um peru, e eles vendem a esse preço absurdo. Desculpa aí revelar para vocês isso. Hoje é o dia da revelação. por isso que quando você come o chester, ele tem gosto de frango, porque ele é um frango com mais gordura. E aí, vocês quando estiverem lá comendo o chester, o peru, o tender, o bacalhau, lembrem-se, o Natal é um momento em que Jesus está mais próximo da humanidade. E todos os atos de bondade que nós fizermos nessa época, nós vamos conseguir chegar mais próximo dessa essência. não acreditem, experimentem, façam a experiência. Hoje é dia 17 de dezembro, nós temos aí uma semana para o Natal. Façam atos de bondade e sintam como vocês não vão sentir uma coisinha na cabeça descendo, um banho, um arrepio no coração, uma emoção, lágrima descendo. Porque nessa época, como tem muitas pessoas pensando no bem, a presença do Cristo está mais próxima. O nosso problema é que desde antes de Jesus, a gente se acostumou a ter uma relação com Deus e com Jesus do toma lá, da cá. Me dá. Eu quero. Eu preciso. Nada contra. O problema é que quanto mais a gente fica no me dá, me dá, mais longe da mensagem do Cristo a gente vai estar. porque quando você entra no caminho do amor, aquilo que ele falou, pedir e obtereis, acontece. Mas enquanto nós estivermos no caminho do egoísmo, nós não sabemos pedir. Nós vamos pedir coisas que não são importantes para a nossa vida e a gente não vai receber. Então, quando você entra no caminho do amor, o pedir e o obtereis acontece. Então, gente, para terminar. Então, é Natal. Vamos lá, continua vocês. Eva, por favor. Então, é Natal. O que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então, é Natal. A festa cristã para o velho e para o novo então é Natal. Nilza, chega mais perto, por favor. Eu não estou te ouvindo. E que nós possamos, só de cantar a música, eu já senti, brincando aqui com vocês, já senti uma energia boa para vocês perceberem como essa época o Cristo está próximo. Aproveitem que nós possamos aproveitar e criar esse clima íntimo de Natal em nossos corações e aí Jesus terá nascido dentro de nós. Tá bom, gente? É o que a gente tinha para falar para vocês hoje. Cecília, faz nossa prece final. Tem que ficar aqui para aparecer aqui no... Bom dia. Bom, senhores e senhoras, irmãos queridos, nesse momento tão da nossa última, nosso último dia de trabalho aqui, este ano para as assistidas, levamos nosso pensamento a Jesus. Mestre amado, querido, queremos agradecer, Senhor. Queremos agradecer por tudo que nos dê esta oportunidade este ano. Queremos agradecer primeiramente pela nossa vida. Queremos agradecer, Senhor, pela nossa saúde. Queremos agradecer pela oportunidade de trabalho que foi posto aqui na casa de Francisco de Assis. Que as clarices amigas que estiveram aqui o ano inteiro trabalhando neste trabalho de amor, que possamos continuar, Senhor, o próximo ano com a mesma fraternidade de amor. Que a paz de Jesus possa envolver neste final de ano com o nascimento de Jesus sendo comemorado que nós possamos vibrar com a felicidade de nascer e não nascer só na palavra mas nascer dentro de nós em nossos corações feliz Natal e de Natal possa continuar o ano inteiro dentro de nós com amor que possamos amar a todos nossos irmãos cada dia do próximo ano. que a paz de Jesus esteja contudo feliz Natal próximo ano feliz ano novo feliz 2023 23 23 23 Obrigado.